Tudo bom, os perks... Parece que tá tudo de acordo, não tá aparecendo do Killer, mas bora assistir, né, valeu? Trocar a tela pra vocês e... Começou! Já vemos aqui que o time da Affliction Batata começou com o Piramide Red, né, valeu? Ele quer já começar garantindo. Lembrando que nessa primeira semana do campeonato, os Killers como Nurse, Blight e Spirit, que são Killers Rank S, estão completamente vetados, tá? E o Batata acaba de encontrar o Castro escondido no cantinho ali do lado do seu totem. Vemos que a intervenção corrompida está ativa, então os geradores estão travados, ele já iniciou a chase ali no Batata, no Castro. Batata já divulgou o Castro, o Castro que tinha sido marcado e vai ser já mandado pra jaula, hein? Enquanto isso, vamos olhar a situação dos outros servers. É, temos dois sobreviventes já grudados nos geradores da Forca, enquanto isso, o Killers está andando pelo canto do mapa e já grudou no gerador, hein? Batata já encontrou o sobrevivente, já conseguiu outro hit e o Castro continua na gaiola. Será que vai ser uma outra down? O Batata já subiu em cima da Forca, está tentando pegar esse ace, já conseguiu mais um hit, hein? Tem dois sobreviventes machucados, um na gaiola e a situação começa a ficar apertado para o time da Supremacy. Isso, está meio apertado a partida. Já foi dois hits já e um já está na gaiola, ainda não tiraram. Batata já avistou onde está a gaiola ali, está marcando, dando aquele soft camper para impedir que os sobreviventes consigam salvar antes do Struggle. E o Castro vai acabar entrando em Struggle. A situação acaba ficando complicada para o time da Supremacy. E acaba conseguindo mais um hit, todos os sobreviventes da Supremacy estão machucados e o Castro continua na gaiola, a situação acaba ficando de veras complicada, família. Hum, será que já vai um? Uau, uma jogada bem diferente. Oh, atualizei errado aqui a pontuação aqui. Espera aí que o streamer é meio lerdo, vai melhor. Ixi, já vai ser o primeiro, será? O Castro até agora não foi retirado da gaiola. O time da Supremacy está tentando ir lá salvar ele. E meu Deus, que snipada foi essa no Batata. Acabou conseguindo e derrubou os dois. Meu Deus, o time da Supremacy está numa situação que, meu amigo, não sei o que eles vão fazer para poder remediar essa situação, velho. O Castro já vai ser eliminado, como ele não estava na gaiola, não importa se ele tivesse DS, ele não iria funcionar. O que o Lua acaba de ser pegado vai ser levado para o gancho. Enquanto isso, o time da Supremacy está aproveitando para adiantar os geradores. O gerador do Saloon está sendo feito para poder garantir aquele pontinho para o lado da Supremacy. Então, até agora, foram três geradores feitos. Lembrando que no sistema de pontuação desse campeonato, o quarto e o quinto geradores valem dois pontos, enquanto os outros geradores valem apenas um ponto. Então, o sobrevivente do lado da Supremacy acaba de ser eliminado. E com isso, o killer da Affliction acaba conseguindo quatro pontos, porque ele enganchou mais um e acaba de eliminar o sobrevivente. São três pontos por causa da eliminação de um sobrevivente e mais um ponto do enganchamento. Então, agora vemos o tibet escondido, o tron desescondido, Killua no gancho e, enquanto isso, o Batata está ali procurando, rodeando, dando aquele soft camp maroto. É, a situação para o time da Supremacy está complicada. A gente pode avistar ali que temos dois geradores para o lado do gancho ali. E os geradores estão muito próximos, hein? É aquele 3G em médio, né? Aquele 3G em bastante apertado, mas a situação ficou muito complicada para o lado do time da Supremacy. E com isso, o time da Affliction acaba de fazer mais um ponto com o sobrevivente entrando em Struggle. A situação está complicada. Eles se curaram, resetaram o time da Supremacy. Vamos observar onde eles estão agora. A gente já viu ali o tibet procurando, indo para o próximo gerador. Enquanto isso, o Trontz está indo para o lado da Sheck. Será que ele vai para o save? Mas já foi encontrado pelo Batata, hein? O Killua está no gancho. É possível que ele acabe sendo eliminado. Batata já puxou. E acaba derrubando o Trontz antes de ele fazer o save. Meu Deus. Será que vai querer garantir o quarto? Será? Que isso. Que lua está chegando no finalzinho ali. O Trontz foi largado no chão. Enquanto isso, o tibet está como? Escondidinho. Só esperando. Fazendo gerador. E o Batata que é o quarto, hein? O Batata está em busca do quarto. Já foi avistado ali. Viu a aura do tibet. Acertou uma bela de uma snipada, hein? Caraca. Agora o tibet vai ter que fazer milagre. A situação está complicada para o Trontz. Ele só levanta se tiver algum panique para levantar. Porque o Killua, pelo visto, já está lutando pela vida dele. Vai ser eliminado. É isso. Será que o último hit vem? Usou o Dead Hard, mas não conseguiu escapar do hit. Killua acaba sendo eliminado. Então garante mais aquele ponto para o time da Affliction. Então temos aí 6x3 por enquanto. Foi uma boa partida, não foi, Charles? Ainda não acabou. Ainda não acabou. Vai que tem uns 4%. Vai que tem algum perk ali que a gente não sabe. Porque não sabemos quais são os perks, então. É verdade. Já vimos que o Ace já não está... O Trontz tentou 4% e acabou não conseguindo, hein? Com isso, ele foi enganchado e conseguiu mais um ponto para o time da Affliction. Mas bora ver se a Meg vai conseguir fugir, né? É isso, filho. Está ficando complicado, hein? O time de tentou 4% e é isso. A partida acaba com 4k. Então são 12 pontos para o lado do killer da Affliction. Enquanto os service do time da Supremacy fazem apenas 3 pontos. Foi uma ótima partida. Mano, eu nasci em cima da furca com o Fade. É o 4. Mano, que spawn é esse, cara? Tá, tá open. Tá, é um on-in mesmo, eu acho, tá? Tá, eu tô... Tá, o 7 também tá open. Mano... Ele tem o 3G foda, ele tem o 3G foda. Alguém tem info dele? Não. Ainda não. Deve ter... Deve ter nascido no salão. Eu tô calando o 7. Tá, eu tô pelo 2. Tocar logo no on-in. Ele deve estar quebrando as portas do salão. Aham. Quando for start, tá só mesmo, hein? Fechou. Acho que ele tá vindo pelo 2. E aí tem foda corrupt? Acho que não tem. Tem andain. Ele tem andain. A gente já entendeu isso. Tem andain, tem andain, tem andain. Eu acho que ele não tem. Só viu o corrupt. Ele tá 2? Não tem corrupt? Eu acho que não. Cara, a gente já... Tá, bora startar, tá foda-se. Achei um totem feitiçado. Vou tirar. Se ele vier aqui, eu vou ficar calando, Feijo. Sem sprint, né? Tenho. Fechou. Meu Deus! Meu Deus! Não, mano, o Castro tá muito fudido, velho. Ele caiu, ele acha que ele vai ficar lá no... Será que ele vai ficar? Mano, nem fodendo que o jogo dele não tinha... Não quer reiniciar, não? Voltou agora. Mano, o jogo dele começou só agora. O Xbox dele tá em chamas, mano. Ele tá comigo 3, eu acho. Nem fodendo. Tá, eu vou pegar... Mano, o que foi isso? Ele tá comigo 3, saco. Tá, vamos pegar fur. É, continua então. Caralho, mas por que o jogo dele começou só agora, mano? Feijo, dá o Chief 10 nesse depois. Eu tô gravando. Foda que eu tava no lado do Corrupt, agora eu não tenho onde ir. Vou começar o Salon, é isso. Não, foda que eu e o Fist também tava, mano. No Gen já. Achei o Arruinar dele. Pode tirar, é o Andai. Ah, não, é o Fist. Ah, tá, tá, tá. Você quebrou já. O chanel pro Salon. Fechou. Perfeito. A gente termina o 8. O Castro tá mais largado que o Knight Light, mano. Foi esse, mano. Ah, me guivou, me guivou. Guivou veio o 7. Tá, eu tô tirando agora. Tá, ele comentou no Face, esse fó. Tá comigo, eu vou deixar o check. Fechou. Eu tô no 6. 6? Eu tô no 3. Pode puxar 6. Não, relaxa, acerta. Você vai puxar onde? Tá comigo, nois. Tá. Nossa, nice. Caralho. Eu vou esperar o Corrupt, tá? Tô tirando o 6. Tem um 3G em bom, aqui. Uhum. 2, 6 e 3. Essa foi bonita. Tô fazendo o 3, tá? Tá. Tá, acabou o Corrupt, tá? Acabou o poder, tá aí. Eu peguei... Ô, Fade, eu peguei aqui no fundo, tá? Se eu quiser puxar 1. Tá. Tô usando caixinha 7. Vou puxar 2, tá? Aham. Tá bom. Eu não 3, tô no 3, hein, Fade. Consegui puxar 2, voltar 1, perfeito. Boa caindo. De boa. Sai 3, pelo menos? Sai, sai, sai. Sai de boa. Tranquilo. 6, sai 3. O 7 sai também. Ele vai tomar 3 já. Nice pra caralho. Esse eu vou pegar 4, tá? Tá indo pro save. Ele tá indo pro save. Ele tá indo pro save. Eu acho que eu posso save instalei. Paca, ele tem 3 J, tá, mano? 7, 4. Tem 2 J no 4. Eu tava aqui do lado, eu vou sair. Ele quebrou uma pallet no 4, tá voltando o gancho. Voltou o gancho. Ele não tá com poder ainda. Perfeito, puxa 3, hein. Eu acho melhor vir 4. Quem não ficar em chase vem 4 e vai pro 3. Puxa 3, Saloon. Quem não tiver em chase vem 4. Tá, aqui vou, aqui vou, aqui vou. Tá. Eu vou ficar calanguinho. Tá, ele tá vindo 4 aparentemente. Vou ficar calango também. Tá calango no poder? Eu acho que ele tava vindo em mim, tá? Puxa alguém, ele vai ficar alguém. Vem aqui, ó. É, ele tá 4, ele tá 4. Tá indo pra forca. Aqui, ó. Vou te curar. Curar o que eu tenho da S. Ele tá com alguém? Não tá comigo. Sai em 2, sai em 2. Vocês estão aí? Tá, peguei 4. Vem 4, Stunner. 4. Voltou 4, ele voltou 4. Voltou, tá cheque. Te viu, Stunner? Me viu. Vou pegar 2. Vou pegar 3 com a sua. Tá, iniciei 4. Tá, top save do Stunner. Top save do Stunner. Stunner vai de base? Vai de base. Não, não, não. Vai botar na frente do salão. Tá, peguei 4 de volta. Tá. Givei aqui... Tá bom. Então, Stunner é o DS? Não, eu estou o DS. Você e quem? Ah, é um DS só, né? Fazer insta save. Tá. 40 aqui, tá? No 4. Pode ter no edge. Alguém tem info de pop? A gente tá, tem. Tem top tem no 2. Pop. Ah, top. Tem pop, tem pop. Tem pop? Não tem no edge. Não, não tem. Não tem, na real. Eu não sei quanto a gente ia avançar. Talvez não. Meu gen tá 60. No 4. Nossa, Stunner. Posso tentar te tancar. Espera aí. Tô chegando no 4 pra terminar. O Stunner tem Adrena, né? O Stunner tem Adrena. O console dele outra vez. O Stunner... Você tem Adrena, né, Stunner? Não, eu tenho Adrena. Ah, tu é o Adrena? Tá. Tanquei uma. Tanquei uma pro Stunner. Perfeito. Perfeito. A gente termina aqui. Tá em ti, Stunner. Tá em ti. Vem mim não. Que bom. Oi, tá em um. Tá em um. Tá em um. Tá em um? Tá. Tá em um 4. Tô calango. Tô calango 4. Eu vou pra dentro do Salon. Cara, dá pra vocês exetarem. Eu acho que ele... Eu tô exetando. Ele tá no 2. Tá indo pro Salon. Tá, ele vai me achar. Vou começar... Vou começar a abrir um, hein? Ele tá indo aí. Não abre, não abre. É melhor vocês esperarem o poder. Fica calango. É, mano. É pra cima de vocês. É, tipo, fica de boa. Aham, eu tô aqui já preparado pra abrir. Eu tô preparado pra abrir. Aham. Tô preparado pra abrir aqui. Pra abrir qual, Vande? Um. Tá. O outro portão é 7? Tá, beleza. Onde você tá, Father? Father? Eu tô no abre, querendo. Então vem pro 3 que eu reseto. Ai, não. Ele achou alguém? Ele tá batendo a cheque. Tá. Eu não sei se você tá, né? Eu vou esperar ele olhar 1, hein? 3, 3, 3. Tô chegando. Ele tá em visão dos dois portões. Ele tá indo pro 7. Tá. Eu acho que vale a pena... Ah, peraí, peraí. Deixa eu ver o Totem do 2. Deixa eu ver o Totem do 3. Vale a pena o Stanley ir lá pro 8 e começar a abrir o 8. Eu vou pro 8. E baitar ele. O Fade vai pro 1. O Fade vai pro 1. Totem do 2 tá branco. Deixa eu olhar o Totem do 3. Se tiver. Ele tá patrulhando os dois portões pela cheque, tá? Não vejo o Totem do 3. Ah, o esquema é o Stanley o Fade começar a abrir e quem ele ir só morre. Pra longe, tá ligado? Aham. Tá chegando, tá chegando. Tô começando a abrir o 8. Começou a abrir? Ele te viu? Comecei. Ah, vou abrir então 1. Não, o camp do Chaz é 1, 1, 1, mano. Ele veio o 8, veio o 8. Tá, só vem 1. Consegui vir 1, Stanley? Consegui vir 1? Mas pode ter no edge. Pode ter no edge. Se não tiver, só vem 1 que não estanca. Nice. Ele pegou o poder já? Não. Ah, não. Não. Tô indo pelo canto do mapa. Passa. Só vem o suco. Nem arrisca tancar. Pode ativar o poder. Nice. Gigi, 4x skip. Tem o DH, né? Tem o DH, né? É o DH. Nice. Nice. Mano, o Instagram falou com tanta felicidade que travou o console do cara. Meu Deus. Mano, mas que corrupt foi esse, cara? Eu acho que o Astro vai ficar, mano. Eu acho que... Não, não. Foi corrupt. Foi corrupt. Não, o jogo dele não tinha iniciado ainda, suco. Entendeu? Ele tava no loading. Nosso jogo iniciou. Ele tava no loading ainda. Então... A gente nem fez gem, mano. Naquele momento ali. Então, não mudou nada. É, a gente ficou parado com uns idiotas, esperando ele chegar. Mano, se tivesse transmunzinho, teria acabado. E eu... Eu acho que o Astro foi o Astro foi o Astro. Tchau.